Em São Paulo, o governador João Doria disse hoje que não é possível relaxar neste momento o isolamento social no Estado. O uso de máscara de proteção será obrigatório em São Paulo para passageiros do metrô, trens e ônibus, além de táxis e também carros de aplicativos. Essa medida vale a partir da próxima segunda-feira, dia 4 de maio.